Hoje eu acordei já gostando do dia No trabalho eu sei, não tem tanta alegria Mas a noite eu, eu sabia que ia, que ia sair com você Tô em casa só, traz tua fantasia Não tem grana, gente, se virar na cozinha Pois eu já guardei o incenso de canela pra gente ficar de conchinha Meu bem, na la puta de la vida, você é meu par E só tem pra nos proteger, nosso pato aqui é o mesmo Tô em casa só, traz tua fantasia Não tem grana, gente, se virar na cozinha Pois eu já guardei o incenso de canela pra gente ficar de conchinha Meu bem, na la puta de la vida, você é meu par E só tem pra nos proteger, nosso pato aqui é o mesmo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você